Se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você comprou uma alavanca de engate rápido minha ou você se interessou por comprar. E olha só, esse vídeo aqui é o único e exclusivamente pra ensinar você a montar essa alavanca. Então esse vídeo aqui é basicamente um anual de instruções. Lembrando que eu indico fortemente que você leve a alavanca tanto pra ser montada quanto pra instalar no seu carro, num profissional, num mecânico que já entenda porque essa é uma peça de performance. Embora a gente já tenha feito os testes na rua e ficou muito tesão pra andar mas eu aconselho você pra não ter nada de errado, principalmente você que não entende muito a levar pra um mecânico especializado, um cara que entenda de montagem dessas coisas pra sair tudo 100%. É muito moral, é muito teto, é muito facinho de montar mas mesmo assim se você não tiver muita experiência, leve pra um mecânico. Bom, primeiramente rapaziada, vocês vão receber a alavanca assim em casa, nessa caixa aqui, certo? Eu vou abrir a caixa aqui e vou mostrar pra vocês o que que tem dentro. Bom, vamos lá rapaziada, ó. Aqui tá a base, aqui tão as hastes principais, hastes secundárias, a haste de baixo que substitui o trambulador. Aqui tá a parte de cima que é onde vai a manopla. E aqui tão todos os parafusos e acessórios necessários pra você conseguir montar a alavanca. Bom, primeiro de tudo, vamos separar aqui os parafusos, deixar tudo certinho pra vocês verem. Vamos lá, vamos por partes então. A gente separou os parafusos, estão todos aqui certinho, né? Tem o jogo de parafuso, as portas, as arruelinhas anodizadas que vai no regulador e os uniballs que é onde faz a articulação da alavanca. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai desmontar isso aqui. Desembaixar ele no caso. A haste principal, a haste secundária e essa aqui vai embaixo. Provavelmente a gente só vai usar isso aqui quando for montar no carro, entendeu? E depois você tira a cabeça, que é onde a articula pra você engatar as marchas. Pronto. Pra tudo aquilo que a gente vai precisar, essa cabeça aqui a gente vai mandar montada assim pra vocês já. Então vocês vão precisar montar ela, entendeu? Vamos lá, pra começar montando a haste principal é o seguinte. Vocês vão observar que essas buchinhas do meio aqui, elas tem medidas diferentes, certo? Tem um lado que é menor e o lado que é maior. Visualmente você consegue enxergar que um lado é maior que o outro. E o lado maior, vocês vão observar que ele vai sempre ficar do lado onde tem o corte aqui, entendeu? Então o lado maior pra cá, certo? E o corte pra cá. Então você pegando a alavanca, deixando o lado maior pro seu lado direito, né? Olhando de frente pra ela e de frente pra base, que também a frente da base é onde tem a lobo aqui, entendeu? Então você vira a base de frente pra você. O lado que tá cortado aqui é o seu lado direito. O lado que é maior na alavanca é também o lado direito. E o lado em que vai ficar a alavanquinha também é do lado direito, entendeu? Então você vai posicionar ela assim, ó. Certo? E vai encaixar ela aqui no buraco. Então você vai pegar o primeiro parafuso allen, né? Que é um parafuso allen cabeça baulado. Vai passar ele na frente aqui pra ficar a porca pra trás. Vai pegar a porca travante. Vai rosquear ela aqui, certo? O detalhe aqui é que, rapaziada, na hora que você for apertar a cabeça na alavanca, você não tem que apertar até sair água, entendeu? Como a porca é travante, você vai fazer o quê? Você vai apertar até encostar e nada mais, entendeu? Olha só. Ó, tá quase encostando. Encostou, pronto. É o suficiente por quê? Pra ela ficar livre, entendeu? Se você apertar muito forte, ela vai acabar travando a cabeça. Então você só encostando, não precisa mais que isso. Como a porca é travante, não vai soltar de jeito nenhum. É o suficiente. É o suficiente não. É o indicado, na verdade. Agora, rapaziada, pra você terminar de montar a sua alavanca, você precisa colocar essa chapinha aqui, ó. Que vai junto com o kit. Inclusive, quando eu comecei o vídeo, ela não tava aqui, mas ela vai junto, tá? O que você vai precisar dela? Desses dois parafusinhos allen cônico, que são os dois pequenininhos, e as duas arruelinhas vermelhas. É só você vir aqui, você vai colocar, ó. A alavanca tá aqui no meio, certo? Você vai colocar a chapinha dessa maneira aqui. Vai colocar uma arruela e o parafuso. E vai prender ele aqui. É isso aqui que vai fazer a regulagem da ré e do engate da quinta marcha. Colocou o primeiro, deixa soltinho. Colocou o segundo. Beleza. Pode deixar meio solto aqui, que você vai fazer essa regulagem aqui depois que você colocar no carro, só. Então, basicamente, a haste principal da alavanca tá montada. Você deixa ela de lado. E agora você vai pegar a haste secundária, que é essa haste aqui mais fina. E vai colocar os dois terminal uniball nas pontas. Então, você capa um terminal uniball, coloca uma porca sem ser travante. Pega a outra, coloca a outra porca. E rosqueia nas extremidades. Rosqueia uma. Rosqueia a outra. Pronto. Essa haste aqui tá montada. É bem facinho. Ó, agora você vai deixar montada a haste inferior, tá ligado? Que é essa peça aqui que vai meio que substituir o trambulador da sua alavanca original. Pra isso você vai usar essa peça aqui. Essa peça aqui que eu mostrei pra vocês no começo. E essa peça aqui... Que eu não mostrei pra vocês no começo. Porque a gente tá gravando aqui na correria. Acabei esquecendo ela. Mas fica tranquilo que essa peça vai junto. Mano, aqui não tem segredo. Quer dizer, na verdade tem um segredo. Você pegando essa haste aqui. Você, virada pra você. Você deixa essa abinha aqui, ó. E vai deixá-la do seu lado direito. Tá de frente pra mim. Meu lado direito. Por quê? Porque esse parafuso aqui, ó. Ele tem que ficar pra baixo. Entendeu? Então você vai colocar essa peça aqui. Vai pegar os dois parafusos pretos menor. Vai colocar ele aqui. Pega a porca travante. Tem que ser travante, não se esqueça. No mesmo esquema da cabeça aqui. Você vai apertar apenas até chegar. Você não vai precisar dar o torque até sair sangue do parafuso. Entendeu? Até se tirar a água do parafuso. Então você vem. Você vai apertar. Entendeu? Encostou. Pegou a parte travante. A peça tá livrinha. Vai pegar agora pra deixar isso aqui pro seu lado direito. Vai posicionar isso aqui pra baixo. E vai colocar aqui, ó. Pronto. Não tem erro. Ah, se por acaso você montar isso aqui errado. Montar pra cima. Não tem problema. Na hora que você for encaixar no carro lá. Você vai entender o porquê que tinha que ficar pra baixo. Você vai ter que tirar e posicionar pra baixo. É bem simples. E parafusa. Apenas até encostar. Encostou. Você dá um LED torquezinho. E pronto. É isso que precisa. Encostou. Dá uma chegadinha. Tá livrinha. Filé. É assim que tem que ser. Beleza. Outra coisa que é muito importante você montar previamente. Pra você já levar a base. Tudo isso aqui já meio que montado pra instalar no carro. É montar os parafusos do limitador da sua alavanca. Entendeu? Então olha só. O que você vai fazer. Você vai colocar o parafuso aqui. Daqui pra lá. Colocou o parafuso daqui pra lá. Vem aqui por dentro. E coloca a porca. Porque essa porca aqui vai ser o que vai travar. Então você vem aqui por dentro. E coloca a porca. Pra depois que você fizer a regulagem. Você vai travar a porca. Mesma coisa do outro lado aqui. Na outra porquinha reguladora. Você vai colocar daqui pra lá. Meio chatinho de colocar. Beleza. Passou um tanto aqui que já dá pra colocar a porca. Pega a porca que não é travante. E coloca aqui. Pronto. Bom. Tá tudo basicamente montado galera. Agora eu aconselho vocês a fazer o que? Levar tudo isso aqui desmontado lá pro seu carro. Porque vai ser muito mais fácil por exemplo. Pra você fazer a marcação. Da onde você vai ter que cortar o seu assoalho. Entendeu? E esses detalhes aqui de montagem. Tá tudo num link. Tá aqui na descrição. Se você quiser clicar aqui na descrição. Vai ter um vídeo assim. Um vídeo da montagem no carro. Você clica lá. Você vai cair lá no meu vídeo. Aqui do meu YouTube mesmo. E você vai ver todos os detalhes. De como que você faz pra montar tudo isso aqui. Lá no seu carro. Entendeu? Mas só pra mostrar mais alguns detalhes pra vocês. É o seguinte. Pra você montar a alavanca. Você pega a alavanca pro seu lado direito. Certo? Vira a frente pro seu lado direito. Coloca aqui. Ó. Às vezes é meio chatinho de encaixar. Tem que ter a manha. Beleza. Encaixou. Entrou. Ficou entre os rolamentos. Ó. Você vai catar os dois parafusos. Além. A cabecinha abaulada. E vai colocar ele aqui. Aperta tudo. Acha a segunda. Esse parafuso sim. Vocês podem montar. Apertar com um torque bom. Um torque de aperto mesmo. Inclusive se vocês quiserem. Você pode montar até com um pinguinho de loctite. Entendeu? Mas acho que não tem necessidade não. Porque ele não vai escapar. Ó. Apertou bem. Ele não faz força nem nada. Mas às vezes o seu carro vibra um pouquinho. Aí é bom montar com um loctitezinho. Encostou. Deu uma apertada. Chegou. Beleza. Ó. Tá montada a alavanca. Você vai perceber que aqui embaixo. Ó. Ela tá batendo nos limitadores. Tá vendo? Esses limitadores aqui. Eu já fiz ele embutido. E ele serve justamente para não entortar o garfo do seu câmbio. Então eu já coloquei ele embutidinho aqui já. Em vez de fazer uma peça separada e vender. Eu já fiz embutido na mesma peça. Outro detalhe importante também. É que depois que você colocar a alavanca no seu carro. Né. Colocar a base. E colocar a alavanca. Você vai ter que colocar essa haste aqui ó. Para colocar essa haste aqui. Tem um detalhe muito importante. Que é o que? Você vai ter que pegar esse parafuso. O alinho menorzinho. Vai colocar ele numa ponta. Qualquer uma das duas pontas pode ser. E vai passar essa buchinha aqui. Que vai junto no kit também. Aqui ó. Beleza? Aí você vai fazer o que? Ela fica posicionada aqui ó. Ela fica justamente onde entra esse rasguinho. Você vai colocá-la aqui. E vai prender ela aqui ó. Então você prendeu aqui. Certo? Aqui também você pode apertar bem. Chegou. Dá mais um torque. Travou. Tudo beleza. E essa buchinha aqui. Ela serve justamente para dar o espaçamento. Desse parafuso aqui. Para o Nibon não ficar pegando. Entendeu? Bom. Montou aqui. Depois você vai precisar montar a parte de baixo. Só que isso aqui você vai ter que fazer só quando você tiver com a alavanca lá no carro. E para isso tem o vídeo que está o link aqui na descrição. Então basicamente você monta tudo fora. Leva a base para o carro. Faz a marcação. Instala a base. Vem. Instala a haste principal. Que é onde tem a cabeça. Camoteável e tudo mais. E depois o resto é só você seguir o que eu fiz no vídeo que está na descrição. Lembrando vocês que eu aconselho você que de repente não tem muita intimidade com isso aí. Levar para o mecânico montar. Mas se você seguir todos os passos aqui. Eu acredito que não vai ter problema nenhum. Porque é muito simplesinho de montar. Mas mesmo assim. Leve para o mecânico. Bom. Então só para a gente finalizar. Para mostrar para vocês como que a alavanca vai ficar montada completinha lá no carro de vocês. É o seguinte ó. Você pega o Nibon maior. Que é o único grande que tem. Passa a porquinha dele também. Coloca ele aqui. Nessa ponta. Lá no carro fica assim ó. Você vai colocar a porca aqui. No fundo da haste. E esse Nibon aqui que é da hastinha secundária. Que é a haste mais fina. Você vai prender ela aqui ó. E pronto molecada. Está 100% montada a alavanca. Obviamente que você não vai levar ela assim. Para o carro. Você precisa levar ela desmontada. E fazer toda essa montagem no carro. Conforme eu falei para vocês no início desse vídeo. Se você for montar. Você não vai levar nem 10 minutos para montar. Com calma. Com cuidado. Para não riscar nada. E para você que gostou desse vídeo. Desse tutorialzinho aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Do que você achou. E tamo junto. Link para o vídeo da instalação no carro. Está na descrição. Link para o vídeo da minha loja. Também está na descrição. Lá você vai encontrar a alavanca. A minha coleção de bonés. Camiseta. Dá um pai para a Golf GT. Mano. Tem muita coisa lá. E cada dia mais vai ter. Demorou? Tamo junto. Valeu. Tchau.